Fala galera, tudo bem? Eu sou o FactorsGame pra mais vídeo. Bom galera, no vídeo de hoje é só um aviso galera. Falando sobre a nova série, talvez hoje vai estar saindo um vídeo, hoje à tarde, domingo. Sobre essa série que vai ter aí no canal. Bom, eu não sei se eu vou estar colocando o intro no começo dela, porque quando eu coloco a resolução fica muito ruim. Mas talvez eu vou estar saindo hoje, eu acho que vou deixar sem intro mesmo. Vai ser a nova série chamada Survival Minecraft. No Minecraft Pocket Edition. E eu vou estar fazendo talvez no Minebuner também. Mas vai ser outro nome. E apoia aí esse vídeo. Meta de likes, seis likes. Então, vê aí, deixa seu like nesse vídeo também. Diz seus favoritos. Valeu, falou e foi isso. Fala galera.